Agora vá ver nessas igrejas que vivem pedindo dízimo, que vivem pedindo oferta, que vivem pedindo envelope, meu irmão, vá ver, se ele se preocupa, se um crente está comendo pelo menos feijão no almoço ou não. Nós temos histórias e mais histórias, de irmã pobre que não tinha dinheiro para comprar uma roupa, e na igreja dela fazendo bazar, e o bazar ao invés de dar para os irmãos era vendendo, e a irmã chegar e pedir, pastor eu estou precisando de uma roupa, meu filho também não tem dinheiro para comprar, e o pastor diz, é irmão não posso dar, você sabe né irmã, que é pela obra de Deus, e quem é a obra de Deus, não somos nós, agora nós vamos botar aqui, uma cantinazinha na igreja, a igreja né, o modo de falar, o prédio, tem a cantina agora ali, tem coxinha, tem pastel, tem café, tem tapioca, o irmão vai lá, quando terminar irmão, para ajudar a obra de Deus, compra lá, é dez reais, é cinco reais, é dois reais, é três reais, é quinze reais, e quem pode compra, quem não pode não compra, vai embora, com fome, chupando o dedo, e os meninos olhando, esbucalhados, querendo um pedaço, mas o pai não tem dinheiro para comprar, e também não tem um cristão que se levanta no meio da igreja, que tem a coragem de dar. Tudo que se faz, gira em torno de dinheiro, tudo tem que ser pago, tudo tem um preço, pastores líderes, que não tem o mínimo de compaixão, das mais pobres ovelhas, enquanto eles puderem tomar daquela pessoa, eles tomam, e tomam, e tomam, pastores que influenciam famílias, a irem para a rua, vender alguma coisa, ao invés de levar o sustento para dentro de casa, não, para pegar e vender o que tem dentro de casa, para poder levar o dinheiro para a igreja, e ficar em casa sem móvel, sem os utensílios necessários, achando que estão fazendo isso pela fé, isso não é amor, e isso acontece irmãos.